Olha o Lucas passando lá pela direita e querendo o jogo, mas ela vem aqui no centro para o Rafael Marques. Deixa bem a bola. Leandro Pereira. Gol! Leandro Pereira para o Palmeiras. 14 minutos de jogo aqui em São Paulo. O torcedor do Palmeiras solta o grito de gol. É o primeiro tempo. E o Leandro tirou do zagueiro o Erleib.